Olá meus amores, vamos para mais um tratamento hoje, hoje com participação de Agatha, a minha ajudante Mirim, tá aprendendo o ofício da vovó, vai ser cabelera essa daí também, viu? Bom meninas, eu comecei lavando esse cabelo, tá? Não mostrei como é que tava antes, porque o cabelo dela tava com creme e não tinha como mostrar. Mas aí eu comecei a lavagem, tá? Molhando, retirando todo aquele creme dos fios e hoje ela vai fazer uma cauterização, tá? E eu vou usar a Kera Power, tá? Que é a cauterização que eu trabalho aqui no salão e eu amo essa linha da Kera Power, é maravilhosa, o resultado que ela me dá é sensacional. Eu comecei a lavar o cabelo dela com o shampoo anti-resíduo da própria linha, tá? E eu lavei esse cabelo duas vezes, esfregando bem a parte do couro cabeludo e jogando a espuma por comprimento, tá? Ele é um shampoo transparente e não é aquele shampoo que deixa o cabelo áspero, né? É um shampoo que deixa o cabelo ressecado e por isso que eu gosto dessa linha por esse motivo, né? Em relação ao shampoo. A gente vai esfregando aí com as pontas do dedo, lavando bem e como vocês estão vendo aí, eu vou puxando a espuma por comprimento, tá? E a água tá ligando e desligando esta água. Tava ajudando, gente. E enxaguei totalmente o cabelo, tirei totalmente o excesso do shampoo, dos fios, tá? Bastante água até sair todo, não tem nenhum resíduo aí de shampoo. Vamos lá para a cadeira para continuar o nosso processo de cauterização. Vamos lá, né, meninas? Na cadeira eu tirei todo o excesso de água da toalha, tá? Vou separar o cabelo em três partes. E essa linha da Kera Power, ela vem com quatro passos. Shampoo anti-resíduo, a queratina, que é essa em gel que eu tô mostrando a vocês, que é o primeiro passo, no caso o segundo passo. Eu vou passando aí a queratina em todo o cabelo e ele é um gel, então ela espalha muito bem, tá? Mexe a mexe aí e eu vou deixar essa queratina descansar por cinco minutos no cabelo. Ela vai agir aí por cinco minutos. Então eu vou passando a queratina e com a escova raquete eu venho distribuindo todo o produto no cabelo. Até me certificar que o cabelo está com todo o produto. E isso eu fiz em todo o cabelo. A gente optou fazer um tratamento capilar, tá? Porque o cabelo dela tá bem fraco e tá precisando repor nutrientes, queratina, certo? Que tá tendo muita queda e tá fraco. E é um cabelo bem fino. E vocês perceberam, a raiz dela já tá bem ondulada, né? Bom, eu optei primeiro, a gente tá fazendo um tratamento capilar aí, então a primeira coisa que eu optei fazer foi realmente essa cauterização. Pra devolver queratina perdida, pra devolver nutrientes ao cabelo. E essa querapau, ela é sensacional, tá? Aí eu continuo passando a queratina em gel, mexe a mexe, com o auxílio da raquete eu venho espalhando em todo o fio. Como eu falei a vocês, eu vou deixar agir por cinco minutos, tá? Cinco minutinhos aí eu vou deixar agir essa queratina e vou enxaguar. Vou levar a cliente pro lavatório, vou enxaguar e vou vir com o passo três. Bom, menina, eu já retirei aí toda a queratina do cabelo, tá? E separei em mexas. E venho agora com a terceira parte da nossa cauterização, tá? A terceira parte é a blindagem térmica. E eu vou passando ela mexa a mexa. Ela é um queime branco. E luvando bem o cabelo, né? E vindo aí depois com a escova raquete para distribuir totalmente essa máscara nos fios. A cauterização querapau é desenvolvida para nutrição, reparação dos cabelos sensibilizados. O shampoo querapau elimina suavemente os resíduos e protege contra o ressecamento e desbotamento. Facilitando o penteado com o controle máximo do volume e eliminação dos fios. Recupera em profundidade os fios danificados, revelando intensidade da cor. Sua exclusiva fórmula com matérias-primas de altíssima tecnologia aumenta o diâmetro da fibra capilar com lipotestrização do couro cabeludo. Gente, eu amo muito usar essa cauterização porque eu tenho um resultado com ela de 80% nos cabelos, tá? E esse processo aí que vocês estão vendo, tá? Desculpa pela iluminação porque ficou refletindo aí na janela. E eu deixei agir aproximadamente esse passo 3. Uns 30 minutinhos enxaguei o cabelo, retirei todo o produto para vir com o nosso quarto passo que é a selagem térmica. Bom, meninas, terminando aí a aplicação. Eu venho alinhando os fios com a escova raquete, certo? Para deixar ficar bem alinhadinho. Essa querapau, ela pede para secar o produto no cabelo, escovar e pranchar. Mas como esse cabelo estava bem fragilizado, eu não quis fazer isso. Geralmente, eu venho com jato do secador quente e faço uma pré-secagem. Não seco muito não, tá? Eu só passo mesmo para ativar o produto porque eles pedem para escovar e pranchar com o produto no cabelo. Bom, meninas, e para fechar aí o nosso tratamento, vamos para a nossa selagem térmica, tá? Apesar do nome ser uma selagem, mas ela não vai alisar o cabelo da cliente, certo? Ela vai proteger do calor, do secador e da chapinha, que aí para a gente finalizar o nosso tratamento. O cabelo já está com brilho, já está bem sedoso, não está tão fragilizado assim. Melhorou essa aí, cautelização, uns 80% o aspecto do cabelo como está. Eu gosto muito dessa cautelização porque também ela dá um falso alisamento nos fios. Então, eu passei aí um pouquinho da selagem em todo o cabelo. Eu não passo muito porque senão ele pesa os fios, tá? E dividi o cabelo em três partes para começar o nosso processo de escovação. Como é uma cautelização, tem que escovar o cabelo para ajudar a fechar mais a cutícula dos fios. Escovar e pranchar. Então, separando aí, mexe e mexe, e eu começo aí o processo agora de secagem dos fios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar nosso processo aí de prancha, tá? Bom, meninas, eu não usei a minha prancha profissional da MQ, porque é um cabelo que está passando por tratamento, está fragilizado. Então, eu preferi usar a minha blue da Britânia, certo? E fui pranchando esse cabelo, mexe a mexe aí, na temperatura de 180. Mexe as não muito transparentes, tá? De três a quatro vezes na raiz e puxando por comprimento. E eu gosto muito de usar essa prancha quando é escovação simples, que não precisa ativar alisamento nenhum. Eu prefiro usar ela do que a minha da MQ, né? Que é profissional, eu deixo ela mais para alisamento. Então, eu fui fazendo todo esse processo aí em todo o cabelo. E você já vê já o brilho que está este cabelo com a prancha. E o resultado foi esse. Cabelo bem hidratado, bem reconstruído, com brilho e maciez. Olha isso. E uma leveza sensacional. Logo no toque, a gente já sente já o cabelo como está bem macio. Eu queria tirar dois dedos das pontas do cabelo dela, que estava bem ralas. Mas essas meninas daqui são bem apegadas a cabelo, tá? Esse foi o nosso primeiro tratamento, que foi a cautelização. Para a semana, ela vem fazer uma hidratação e na última semana, uma nutrição. Tá? E eu vou trazer para vocês aí esse passo a passo desse tratamento do cabelo dela. Melhorou 100%. E como eu falei a vocês, a carapaua dá um falso alisamento. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar esta bonita sineta. E até lá!